Como é que eu sabia cozinhar? Vem de família, do lado do meu pai. Quem me ensinou a cozinhar comida caseira, culinária, aquele que nós entendemos nos seres humanos, como gastronomia, que é já uma outra realidade, que não é a minha. A minha é culinária, coisa que a gente entende que já era, de fato, emoção. Então, vem de família. Muito rapidamente eu descobri a magia que é saber cozinhar. As pessoas sempre gostam de quem proporciona emoções positivas. E a culinária, proporciona isso.